Bom dia, pessoal! Fala bom dia pro pessoal, filho! A gente tá acordando no processo, né, Choubi? Olha a gravata dele, gente! É do Hulk! Já levantei, deixa eu abrir aqui, olha, o dia já tá claro. Comprei um sapatinho, gente, olha que delícia, esse sapatinho na bal! Comprei na Black Friday. Esse ano com o meu resto de energético, onde eu tava estudando numa prova de faculdade e peguei aqui pra tomar, mas quase não tomei. Pensando que eu acho que eu quero melancia. Minha mãe comprou uma mini melancia e deixou picado assim, porque eu não tenho força pra cortar, nem sei se eu vou conseguir cortar essa. As meninas que faz vídeo bonitinho pro YouTube de vlog, assim, de estudo, olha pros meus vídeos e chora, né? Eu cortando melancia com o celular apoiado na travessa. Ai, ai! Bom, vai dar certo, o importante é comer. Grudou. Ai, só coco. Socorro. Uai, não é que a minha técnica de corte funcionou? Tô voltando pra cima pra eu comer enquanto eu estudo, mas antes eu preciso tentar arrumar minha impressora, que não tá conectando no computador. Eu não lembro como fazia, mas a gente trocou o Wi-Fi aqui de casa, daí agora tá dando tudo errado na impressora. Acho que vou ter que pesquisar, porque se eu ficar clicando aqui, é capaz de eu terminar de ferrar o negócio. Nó, depois de muita luta, viu, eu consegui imprimir. Tá aqui o material e eu deixei tudo nessa pasta aqui de plástico, porque se for pra eu encadernar toda semana, eu não vou vencer sair de casa, porque é muito material. Então, eu deixei tudo aqui e os materiais dela estão aqui também, vou mostrar. Ela lançou um kit de livros junto com essa editora aqui, ó, a editora de Spodium, tá vendo? Nem sei se é assim que fala exatamente. Mas você podia comprar pra usar junto com o cronograma se você quisesse. Eu achei melhor comprar, então vem quatro livros. Esses dois, mais dois livros pequenininhos, sendo um de gabarito, porque esse daqui é um livro de questões. Olha isso, gente. Mais 3.500 questões. Ai, eu vou fazer questão até morrer. E eu peguei também alguns materiais na minha papelaria. E eu peguei esse kitzinho aqui de clips pra papel, que tem tom pastel, tá vendo? Olha que bonitinho. Pra eu, enfim, usar de marca página. E peguei esse kit de post-it pautado, que é dessa marca, BRW. E ele tem várias cores, ó. Tem amarelinho, tem rosa, azul e tem verde. Então, eu gostei bastante. E ontem à noite, domingo, eu comecei a organizar a minha agenda da semana pra ver o que eu tinha que estudar de acordo com o cronograma, com o método de estudo que eu tô seguindo. Então, eu fiz tudo a lápis aqui na minha agenda. E hoje eu fiquei de passar a caneta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, pra me livrar. É uma coisa rapidinha, não demora. Às vezes a pessoa olha pra minha agenda e fala Nossa, você demora muito pra fazer isso, mas não. É o mesmo tempo de qualquer outra organização, porque eu só tô fazendo um negócio com uma letra maior, entendeu? Não muda nada. Então, é isso que eu vou fazer. E depois eu apago com a borracha. E eu uso muito essa borracha aqui. Nossa, eu uso muito essa borracha da Faber-Castell, porque ela é ótima. Ela é maravilhosa. Ela solta bastante sujeirinha, mas ela apaga. Parece que eu não tinha nada escrito. Então, eu gosto muito dela. Eu gosto de uma da CIS também, que parece uma bala. E é isso aí. Vou terminar aqui agora. Prontinho, terminei aqui. E não sou eu que tô estipulando essas matérias que eu tenho que estudar a cada dia. É do próprio cronograma. Tô aqui com um cronograma pra mostrar pra vocês. E olha só. Ele começa aqui, a semana 1 começa no dia 15 e vai até o dia 21. E sim, eu tô atrasada. Tô no dia 22 de novembro, na semana seguinte. Mas por que que isso aconteceu? Porque na faculdade eu tava em semana de prova. Então, eu tava esperando acabar pra eu começar. E eu não vou seguir esse cronograma ao pé da letra. Algumas coisas eu vou fazer por conta própria. Porque eu funciono melhor de outro jeito do que tá no cronograma. Então, tá tudo bem. Então, hoje eu tenho que começar com a teoria da Constituição, que é um tema em alta. Aqui eu coloco o total de acertos e erros de questão que eu fiz. E depois eu marco as datas das revisões aqui. E aqui tem certinho, onde tá as páginas de conteúdo, páginas de questões. Tem os mapas mentais, tem os temas mais importantes. Então, esse cronograma é bem completo. E eu acho que a primeira coisa é eu colocar certinha a data aqui, gente. Se não, depois eu vou ficar perdida nos dias que eu fiz de fato as coisas. Risquei ali com uma caneta. E com a outra, eu vou colocar aqui que hoje é 22 do 11. Ou seja, eu iniciei o estudo atrasado, mas eu iniciei. Isso que importa. E eu acho que o primeiro passo aqui é olhar qual a edição do meu livro, né? Então, o livro tá aqui, que é a terceira edição. A última edição que saiu é a que eu tô usando. Então, pra eu fazer o caderno de questões, aqui eu tenho que ir na página 107 a 110. Então, vamos lá achar essas páginas, hein? E um dos pilares do estudo desse cronograma é começar já resolvendo questão. E não começar pela teoria, não começar fazendo resumo. Na verdade, aqui mal se faz resumo. O ponto chave aqui é você fazer a questão, corrigir ela. Se você acertou, você segue adiante pra próxima questão. E se você errou, você vê por que que você errou. A primeira eu acertei, fui pra segunda. A segunda eu errei. Então, eu parei e falei, opa, não sei essa matéria direito, hein? Vamos ver o que aconteceu. Na hora que eu fui resolver a questão, eu já vi que eu não sabia mesmo. Eu nunca tinha estudado isso tão a fundo quanto a questão exigia. Então, a chance de eu acertar era pequena. E se eu acertasse, era com base no chute. Então, eu peguei e fiz a anotação aqui com o post-it, tá vendo? Sempre que eu acerto a questão, eu faço esses grifos aqui em cinza e dou um certinho aqui. Quando eu erro, eu faço um X, faço os grifos de colorido por tópico. Sempre usando essa caneta aqui da Estabilo, que é uma caneta de ponta mais grossinha. Venho no post-it, faço um resuminho. E eu tenho esse caderninho aqui, que é um caderno da 4 estações. Que eu adorei, inclusive, vou deixar o cupom de desconto aqui na descrição. Conheci eles recentemente. E esse vai ser o meu caderno de erros e eu vou anotando meus erros aqui, pra eu saber o que revisar depois. E esse caderno de erro vai ter um pouquinho mais de detalhe em relação ao post-it que eu tô colocando no livro. Pra eu conseguir, de fato, lembrar certinho da matéria e não ter só um resuminho ali. Porque, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade em colocar só a palavra-chave e depois não lembrar do que eu tô querendo dizer. Forçamente, mas, às vezes, não me ajuda. Terminei, coloquei o tema aqui que eu tô estudando, Teoria da Constituição. Tô colocando os acertos, por enquanto tô empatada. O tema da questão aqui e a resumo, né? A resumo é bom, o resumo certinho do que foi feito. Porque aqui eu coloco só tópicozinho curtinho, pra eu ter nesse livro, caso eu saia com ele. E aqui, pra eu fazer a revisão mesmo certinho. E bora pra terceira questão. E eu achei que seria mais rápido o estudo, sabe? É bem demoradinho, porque tem que ler com cuidado. Muita coisa eu não lembro mais, porque é de muito tempo atrás. Então, eu fico com dúvida. Algumas coisas eu fico, meu Deus, o que era isso mesmo? Então, tá bem complicado esse comecinho da matéria. Principalmente de Constitucional, que era uma matéria que eu não gostava tanto. Depois, eu passei a amar. Eu acertei a questão 3, mas eu tô tendo uma dificuldade, sabe? Eu não tô acertando porque, de fato, eu sei tanto a matéria. Eu não tô conseguindo lembrar, porque a matéria é muito do começo da faculdade, de 4 anos atrás. Então, eu vim aqui grifar o que você precisa saber do material que eu comprei. Então, eu grifei, dei uma lida pra dar uma relembrada. Sigo aqui fazendo os exercícios e eu acertei 5 e errei 1. Tá ótimo, por enquanto. E eu tô fazendo a anotação no post-it até de algumas que eu tô acertando. Mas são matérias que eu já não lembro tanto mais. E aqui do lado, como eu disse pra vocês, eu dou um certinho ou errado da questão. E vou coisando tudo com clips aqui, gente, que eu mostrei que eu peguei. E é isso. E eu peguei um resuminho ali, ó, na internet, pra eu relembrar disso e poder fazer a anotação aqui. Porque eu não tava lembrando certinho a diferença dessas eficácias. Então, agora já me ajudou bastante. 9 e meia da manhã eu vou comer um pedaço de pizza. Tem borda de chocolate. A borda eu vou tirar, vou só na pizza. Gente, o que aconteceu aqui no quintal? A revolução dos brinquedos? O Tobias catou tudo que era brinquedo dele e colocou aqui fora. O que que rolou? Eu adoro esse aqui, ó. Que ele tem uma bolinha dentro. E esse aqui ele acende. Ai, que tá muito claro, não vai dar pra ver. Mas ele acende. Ai, ó, o arteiro. Olha o arteiro com os brinquedinhos dele. Que tamanho de franja, filha. A gente precisa cortar essa franjinha, né? E é isso, gente. Já comi, espareci um pouquinho. Agora eu vou voltar a estudar. E já voltei pra minha mesa aqui pra continuar os estudos. Pra continuar fazendo questões. E se necessário fazer resumo, fazer alguma anotação, ler alguma coisa. Mas por enquanto tá relativamente tranquilo. Então vamos torcer pra continuar assim, né? E a matéria que eu comecei, Direito Constitucional, é uma matéria que eu vi bastante na faculdade até. Eu quero ver a hora que chegar uma matéria que eu vi pouco. Eu tenho medo de me desanimar, sabe? Eu sou muito assim. Oi, gente. Quando eu vejo isso aqui, ó. Parabéns, você acertou. Eu fico numa felicidade. Nossa, só falta pular da cadeira aqui. Então, por enquanto tá assim. Olha só. Algumas anotações aqui. O que eu erro, eu coloco X. Então tem alguns X. Eu errei 3. E acertei 10 ou 12. Acho que tá bom, né? E fica de dica pra qualquer pessoa. Pra você ver o seu rendimento de questões em porcentagem, você divide o número de acertos pelo total de questões e multiplica por 100. Acabei de fazer a conta do meu aqui. Acertando 12, errando 3, eu acertei 80%. Tô bem feliz, gente, porque é o conteúdo Teoria da Constituição que eu não vejo faz muito tempo. Eu vi no primeiro semestre da faculdade, eu acho. Então faz aí quase 5 anos. E é isso. Agora, depois a gente tem as datas da revisão aqui pra gente fazer certinho. Beleza. Isso aqui acabou, mas a gente continua. A meta 2 é processo do trabalho e o tema da competência. É um tema importante. E depois tem outro tema. Essa meta 2 aqui tem dois temas. Vou mostrar pra vocês. O outro tema tá aqui, ó. Dos atos, termos e prazos processuais. Agora cerrou, gente. Porque essa matéria, eu não sou boa. Não é uma matéria que eu gosto. Eu acho chato. Então, assim, vai ser na força do ódio. O bom desse cronograma também é que algumas matérias têm aula ao vivo. Então, o processo do trabalho que eu falei pra vocês que eu odeio, teve aula ao vivo. Então, eu consigo assistir. E tem material pra gente baixar. Eu não sei qual que é a diferença de um e outro. Vamos ver aqui. Ah, esses são os slides da professora, né? Rosinha. E o outro, deixa eu ver aqui se tem menos cor pra eu imprimir. Porque aquele lá tá muito coloridão. Pra imprimir vai ser difícil. Acho que eu vou imprimir esse aqui, ó. Vou mandar imprimir esse daqui, então. Command P. A gente imprimir. Ixi. Ah, deu certo. Achei que não ia dar. Ah, que lindo! Parece que eu esqueci de puxar aqui o negócio. Olha que beleza, gente. Gente, ah, vou chorar. Tem número de páginas? Que merda. Deu tudo certo. Já coloquei em ordem. Tá tudo certinho aqui. Peguei o livro, gente, da teoria resumida. Porque eu acho que essa matéria eu vou ter que ler a teoria resumida. Porque eu não vou dar conta sem ler, não. Que eu não sei muito, sabe? Eu não gosto. Eu tive essa matéria esse ano, por incrível que pareça. Mas eu acho que eu me ferrei. Porque eu não sou muito boa, não. E olha tanta súmula. Então, ai, não sei o que eu faço. Vou até deitar, dormir e chorar. Socorro. Uma e meia da tarde eu passei um pouco de mal. Então, eu deitei. Depois eu comi um biscoito. Eu melhorei, fui tomar banho e cá estou eu. Agora eu vou pentear o cabelo. Dar uma secadinha pra ele não ficar desse tamanho. E vou voltar a estudar. Porque eu concluí metade da meta do dia, gente. Meu Deus, eu vou ter que dar uma agilizada nesse estudo aí, hein. É. Tá aí uma questão que eu tava fazendo e eu não entendi absolutamente nada. Nada mesmo. E agora são 5h15 e parei de estudar. Já fui comer de novo, que me deu uma fome. Comi metade da cozinha. Comi fruta, eu comi queijo. Eu comi biscoito. Daí eu comi danone também. Enfim, é isso. Agora eu vou me arrumar porque eu tenho aula à noite. E tô cansada. Segundo, beijos. Até amanhã e tchauzinho.